Beleza, vou começar a gravar Putê, vai te com o dedo aí É, o Renan produzindo conteúdo pro Topic É você É, eu tava bom Opa, é bem É, vamo fazer aquelas... É, vamo fazer aquelas... Ninguém vai acreditar, bom Boa só as minhas coisas num joguinho de bonequinho colorido Joguinho de bonequinho colorido, ué, tipo LOL, tá ligado? Ai, cara, aqui é tipo LOL Aqui a gente tem os poderzinhos, porque ninguém solta poder O impostor solta poder, né? É, a gente solta de mago É, a gente solta de mago Vou botar o chapra de mago depois, porra, vestir meu robadon Na real, aqui é o do... Não, relaxo Opa Opa, alguém tava tentando entrar ali no... No duto? Hum Reuniãozinha? Ah não, 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 espera A gente tá terminada Tem uma reunião? Tem, se o cara ver alguém entrando no duto, ele tem que chamar a reunião, porra Ah, não sei, né, só uma pessoa ver alguém entrando no duto, é engraçado demais pra ser bom assim, né? Não acho Não, porra, eu entrei no duto ali pra ver se o impostor tava ali Ah, pode ir, pode ir, pode ir Não, Zoro, não fui eu não É, o que todo mundo diz, né? É, fudeu Aí, fudeu de vez, tá ligado? Tá vermelho, cara Caralho Caralho Pô, ninguém vai consertar... Haja luz Tem alguém morto ali? Não E houve luz Ôi, Renan Manda Me passa o petuzolante aí pra me consertar o carro aqui Que? Nada, cara Fudeu Eu consertei aqui, peguei um fio do sol do vídeo Ô, caralho Já consertei um Tô indo no Dua 2 e botei até o horário Ah não, já foi Pera, pera, pera Pera, pera Ninguém morreu ainda Como que a gente tenha visto, né? Cara, eu vou chamar um meeting só pra ver, na moral Ah, tá aqui Azul morto na DM Ah, o Guizzo também morreu O azul tá morto na DM, só isso que eu vi lá Tava subindo do armazém Eu não vi absolutamente nada Mas a amarela tá A última pessoa que eu passei foi o Ciano Sendo que ele consertou os cabos O A2 quando deu a crise O amarelo tá bem O amarelo tá bem sumido No azul eu achava que era, mas ele não é O azul eu achava que era, mas ele não é Porque... Tá velho É Mas eu tô certo assim Amarelo tá suspeito pra caralho Na minha opinião Por que que ele tá suspeito? Amarelo tá como, Renan? É porque tá... Tipo assim, na minha opinião suspeita Não necessariamente pra chutar lá pra fora, tá ligado? Mas eu tô suspeitando porque eu não vejo ela em nenhum lugar É que assim Tem dois impostores vivos A gente é obrigado a jogar alguém fora do... Pra tentar ter uma chance de ganhar É Porque senão o cara só vai esperar o final daquela... Terminar e vai matar o primeiro Porque na frente o jogo acabou Então... É... O foda O foda É que... Só tem eu e tu falando aqui É, eu acho que é o roxo, né? É, eu acho que é o roxo, né? O foda Tava em fake test no reator Tá, o... O Ciano tá acusando? O Ciano tá acusando sem prova, cara Eu tava fazendo test Tô falando, pô Tava em fake test no reator E aí, Eduardo Tu acabou de fazer a mesma coisa Tu acabou de fazer a mesma coisa comigo Falando que era eu Hã? Eu falei de sueira, cara Tô pedindo falar alguma coisa, pô Ah, bom Ah, sei lá, né, velho Eu vou votar no Renan No Ciano É, pra votar medo, né, pô Mas, ô Sério, o... O... O Ciano pegou e me amassou sem prova, velho Não tem, né? Tipo, ah Eu nem tava no reator Eu tava no medbay, pô É que fala que querendo não... Tipo, ele só... Se ele tivesse falado mais alguma coisa Eu não votava nele Mas ele não falou pô Ele só falou Tá dando fake test aqui Então, porra Daí tá sem nexo, né Bota aí, Eduardo Cara, eu vou... Eu não tenho nenhuma prova contra ninguém Então eu vou de skip A gente precisa botar alguém pra fora Se não for o impostor a gente perdeu Se for a gente tem uma chance O Eduardo é um O cara tá dando skip com dois impostor vivos Com cinco players Ah, já botei em cima Tá, então eu vou depois Mentira Acabou Acabou Se não for o Renan, fodeu A gente perdeu agora Acabou o jogo aqui agora Ele não vai confirmar Só esperar a derrota Sim, esperar a derrota aparecer Perdeu 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 Não é ele Era ele Espulso bom que ganha esse jogo Velho Velho Por que que tu acha que sou eu? Por favor De dar skip com dois impostores vivos e cinco players Mas é porque eu não tenho provas, cara Como é que eu vou expulsar alguém Ah, mas o skip literalmente fala É que assim É que assim É que assim Se a gente se esquipar A gente perde Ó Famoso reator pra impedir a emergência Vale aí Alguém vai morrer ali em cima Mas qualquer jeito Se o branco não morrer Anda todo mundo junto Anda todo mundo junto Se o branco não morrer Eu vou matar ele Então eu moro O cara se quer essa curva Puta merda É o da DM É o da DM Eu tô na DM Eu tô chegando Tu sai de perto de mim Tu sai de perto de mim Tu sai de perto de mim Não Pera aí Vem cá Rapidão Vem cá Só o roxo 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 Vem cá Vai te fuder Vem cá Vem cá Vem aqui só comigo Até o amor de Deus Só o roxo Vem cá Papo reto Vocês são muito burro Pera Vocês são muito, muito burro Cara Vocês são muito burro Meu Deus Não Pode votar aí Não Tudo bem Compreendo 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 Não Só porque eu sou branco Eu deixo aqui Isso Isso aí Não pode mais A lacração Não 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 Vem só o roxo Vem cá Cara Eu não posso ter mais intimidade com o roxo Trocar uma ideia ali Só eu e ele Com um impostor vivo Não Fala na boca Meu Deus Se não for ele a gente perdeu Velho Vocês perderam muito Quer dizer Vocês perderam né Velho Ô meu Deus Não Eu tive que chamar o eleão Depois dessa Vem som roxo Só foi de f*** Cara Eu pedi skip Eu pedi skip Eu pedi skip Eu pedi skip Porque eu sou humilde Eu tenho humildade na coração Eu tenho humildade na coração Só vota vai Mano Mesmo se tu não for impostor Tu tá jogando como impostor Então o que que a gente faz Eu pedi Meu Deus Ai meu Deus Tela de vitória Rapaziada Tela de vitória Eu derroto agora Ih f*** 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 Acabou o jogo velho Acabou Cara Ou é tu Ou é Amarelo Agora Ah velho Por que que tá todo mundo Aqui com o O2 Olha Outro A linda vai morrer agora E o que que vai acabar Eles? Cara só pode ser a linda Então ela que tá vazando Não sei mano Pelo fato da não falar nada Eu também tô É que ela não tá na calma É que eu também tô É que eu também tô É que eu também tô Nenhum chat ela fala alguma coisa Eu também tô suspeito de tudo Tá ligado? Mas o f*** é que Olha Vem comigo Vem comigo Senão tu ia ter me matado Agora Ó Amarelo F*** É o que a gente tem Se não for f*** Mas Cara Se tu tiver de Mind Game pra cima de mim Só pra ter o prazer de eu expulsar o cara errado E aí Mano Velho Eu podia ter te matado agora e ter ganhado Tá ligado? Se eu fosse impostor É isso que eu tô falando Tu podia muito bem Tu podia muito bem jogar esse jogo pra cima de mim Pra fazer eu Querer votar nela Pra tu ter o prazer de falar que não foi imposto nem suspeito em nenhum momento do jogo Cara Uli, eu não sou tão inteligente assim Calma Não, não, não Não, não, tu falou que tá gravando isso daqui Então tu quer fazer vídeo pro youtube com a Thumbla 500 de QI Não 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 Calma lá Calma lá Ela tá apelando pro emocional Eu acho que é ela É, tá É, cara Só pode ser ela Se eu e tu a gente não se matou agora Só pode ser ela Cara Se eu tivesse te impostor eu teria que ter te matado na primeira oportunidade possível Tu me conhece É, eu sei Ah, mano, não sei de que Deus quiser É, não sei de que Deus quiser É, não sei de que Deus quiser Cara, ela tava andando pra direção oposta quando o A2 foi bugado, tá ligado? Já teve uma A Dame consertando o A2 que simplesmente ela podia ter me matado também, então isso tá muito estranho É que vai ver, ela não sabe que se tem 3 e 1 impostor ela pode matar 1 e ganhar Talvez Mano, mas pra mim eu vou votar nela, só que eu acho mais provável tu fazer esse negócio pra ter a Thumb de 500 de QI Tá Podia até ser, mas não é o caso E ela voltou em mim Ela falou que era eu depois Agora um de nós vai ver a tela de vitória, né? Ah, caralho Ainda bem que não era tudo Porra Deus é pai, velho Mano Deus é pai Mano Isso já travou Isso já travou Uli, se fosse tu Se fosse tu, Uli Se fosse tu, Uli Tu ganhava o Prêmio Nobel Não Não, de impostor eu não sou, não sou bem Eu só jogo bem quando é pra acusar os outros Só pelas minhas falas Tu viu o que ele falou? Ele falou assim que eu tava jogando com Storm Você é um traidor, cara Você é um tripulante que eu sei que você é impostor até por dentro Não, Edu É que tu tava ferrado Eu não confio em você É que o teu tom tava estranho Mano, quando tu falou pra mim contigo num cantinho, velho O que que tu queria que eu pensasse? E quando tu falou do skip, velho O que que tu queria que eu pensasse? Não, mano, do skip foi realmente O Renato aí O Renato aí O Renato aí Tá na calma É que tá vendo o nomezinho vermelho Ô Edu, por que teu nome tá vermelho? Como é que você tá vendo o nome vermelho do cara? É zoeira, é zoeira, é zoeira, relaxa Como é que eu faço pra entrar numa tubulação? É o botão de usar, não é? É o botão de usar Ah, é que pra mim tá aparecendo o Teal Putz, velho, que zoado, acho que é bug Ah não, também tá aparecendo Extrainho né, velho É? Caralho, é aí Olhem pra baixo que eu já terminei com o Ih, rapaz E já? Porra É, corpo na A2 aí Lá em cima? No O2? Sim, perto da navegação das armas ali Puta velho, tinha alguém lá? Pior que não Eu tava na ADM com uns vinhos Olha, na ADM tava eu, o branco e o vermelho Ah verdade E o que a gente não tem noção de que tava, a gente sabe que O que mais que a gente sabe? O preto eu não vi o jogo inteiro É, eu não vi O verde eu também não vi O verde também não, tu eu só vi em um Eu só passei por dia uma hora ou outra Olha, realmente Pra falar a real eu não vi nada Tu só encontrou o corpo, Renan Só encontrei o corpo, no O2 É que querendo ou não, tem três pessoas que é Bom, tinha três pessoas na ADM E três caras sumidos, e um tá morto E se rolar double kill o jogo acaba Basicamente A gente tá numa situação muito delicada Porque a gente nem suspeita tem Cara, só tem duas pessoas que tão sumidas Que é o preto e o verde Vocês tão votando em quem porra? Só que o preto tá tão puto da vida que eu não acho que ele não Mano, o preto foi o primeiro a votar Tem suspeita ainda Eu acho que foi self report Parece muito self report Não, não, porra Eu cheguei no A2 e tava o corpo ali É isso que eu vi Não, não, não Tu chegou lá e consertou o negócio Ou tu chegou lá e o corpo tava lá? Cheguei lá e o corpo tava lá O A2 dali já tava consertado O Renan Fala O Renan Se for self report Se for self report Vamos ver Foi self report Não foi self report Eu vi o corpo lá e não tinha ninguém perto O Impostor pode ter sido bem perto Mas ele correu bem na hora, tá ligado? Não deu tempo de ver quem era Muito rápido Sim Será que foi tão rápido assim que tu matou e reportou? Não foi self report Vão se fuder Cara Desculpa, não é o que eu tô achando Acabou A grama da Vowkill O jogo acaba É Acabou Então é só todo mundo andar juntinho, né galera? Ou alguém simplesmente apertar esse botão E sair acusando todo mundo O que você nos achou? Foda É uma maneira É uma das maneiras Qual o que dá nessa porra aqui? 24 Da Vowkill? Não, do botão de emergência Botão de emergência Ah mano, tu criou a sala? Sim, mas eu dei uma olhada É, tu criou a sala, a possibilidade de ser impostor é que ficou 80% Não tem nada a ver Ah fudeu, tá É só pra acusar ele Meu Deus do céu E agora fudeu Agora fudeu Agora fudeu Fica comigo, Edu Fica comigo Fica comigo O Preto e o Verde estavam aqui quando a luz foi consertada GG caralho Vila da puta Vila da puta Vila da puta, mano Vila da puta Vila da puta Vila da puta Porque eu carregava essa porra O impostor tá mais rápido não, tá? Tá né? Não, não Vila da puta Acabou a luz que tu chegou pertinho de mim e eu saí de ti e tu me matou na frente ali do cara Meu Deus do céu É que tem uma distancia que eu posso dar um ataque, tá ligado? Eu vou botar a distancia média Vila da puta, tu tá um otário Vila da puta Um otário Fica com a gente ali e eu confiei Vila da puta Pensei, não, é anos avisado, o Renan não ia fazer isso Ah, meu Deus te amo, tá? Agora o domínio vai pedir, tá? Deleza, deleza Caralho E eu pensei que você tinha matado na frente de todo mundo ali, mano. É, então, ele só precisava matar e o Renan precisava matar o outro. Vamos lá no outro. Vai levar a super forte de novo? Debaixa. Fechou. Tá aqui. Se quiser fechar, fecha. Ô Luiz, tu tá respirando no microfone. Tá bom. Melhorou, melhorou. Valeu. Melhorou, melhorou. Que voz linda, mano. Te amo. Cara, na moral, eu não consigo entender a estratégia de ficar na admin. Tipo, pra mim não me diz muita coisa, não. Ficar onde? Na admin, aqui que tu tá. É, pra ver onde é que as pessoas estão indo. É que dá pra ver se alguém deu o duto. É pra isso que serve? Não é. Ih, cara. Pra ver se teve algum duto, no caso. E aí pergunta pra pessoa onde ela tava, se eu não soube mentir. Corpo do Luiz na elétrica. E alguém tem alguma pista do senhor? Eu tava junto com a rosa ali. Tava descendo pra essa câmera. Olha, eu tava junto do laranja. Eu tava do lado do Uli, ali na admin. Aí eu desci na elétrica pra fazer minha task e tinha o corpo. Não vi ninguém. Você tava junto? O verde eu tive isolado por ele com o tempo e... Bem longe do pessoal, ele não matou. Então não tenho muita sustentação dele. Eu tava junto com a rosa. Renan, o que tu acha? É, eu acho que é melhor esquipar, velho. Hã? Tu vai esquipar... Não, não, não. Tem dois impostor vivos, cinco pessoas. E tu vai esquipar. Renan! Calma, Uli. Calma, calma. Eu falei que é melhor esquipar porque a gente realmente não sabe quem é. Mas se a gente for, a gente vai jogar verde. Tá ligado que por estatística é mais seguro jogar qualquer um fora daquilo que... Tá. Então eu vou fazer o seguinte. A gente joga qualquer um pra fora. Se quiser pode me jogar. Não sou eu, mas pode jogar. Pra mim é o branco ou o rosa. Um desses dois. Tá, agora sim. Eu vou botar um impostor só na próxima. Porque dois tá foda. Aí tu diminuiu o colono da kill, então. Sim. Ah, por que eu acho que sou eu, caralho? Eu só não... Eu não acho que é vocês, só que eu não tenho suspeita do verde e o Renan tava comigo. Então só sobram vocês. Ah, tipo assim... Pode ser a rosa e pode ser o Edu. Vocês dizem que estão juntos, tá ligado? Não pode ser eles. Não. Tanto que também pode ser eu e o Uli por essa métrica. Sim. Só que tipo... Era aquela coisa assim, ó. Se fosse eu, eu ia ter muita oportunidade. Porque tipo, eu tava fazendo task junto com ela, tá ligado? Lá nos motores. Então... O verde teve isolado o jogo todo. Só que eu não vi. Ninguém no jogo inteiro. Porque se eu tava com o Renan e vocês dois tavam junto com o outro, o verde tava com Deus a ar. Se um dos... Se um dos... Se um dos... Se um dos dois morreram... Ah, mano... Eles querem ir no verde? Porque o Mauro tava isolado o jogo todo? Né. Isso que eu acabei de falar antes do jogo começar. O melhor jeito de ser impostor é fingir do que o teu tripulante. Sim. Tá, vamos no verde então. Se não for ele, ele fudeu. Ah, ele acabou o jogo, mano. É. Foi, Mauro, né? A gente chama. Ai... O cara também... É, não falou nada, mano. Não acrescentou em nada, ele tá quieto. Não tem muito o que ele falar, tá ligado? Mauro tava isolado. É difícil. É muito difícil depender disso. É, ele não pode ter um álibi, mas ele pode pelo menos falar o que ele tava fazendo. Não dá mais... Ele tá quieto! Ele tá quieto! Hã? Oi? Tá, tá travado. Tá vendo as peças. Agora já é meio tarde pra falar, né? F.A. Tá travado. Eu não entendi nada. Nem tô assistindo vocês, mano. Vou no banheiro aqui. Vou pegar o banheiro aqui, tá? Bele. É, fudeu. Se não era ele, fudeu. Ah, ele era um. Ele era um. Ele era um, senão o jogo tinha acabado. Hã... É, na verdade. Se não, vamos andar em dupla. Bora. Tá, pronto. Tá. Eu tô no debaixo. Eu já tô no debaixo. Já coloquei lá. Um de cima. Um de cima dele. É, tô aqui com dois. Mano, eu tô com muito medo do rosa. A gente sabe que o próximo que morrer vai entregar a dupla, aí o jogo acaba então. A gente tem que catar um... Terminar as tasks e catar um corpo. Espera, vou ficar contigo. Ui, travou. Oi? Deu um travadão aí. Aham. Aham. Cara, foi pra 600 ping aqui. Vem comigo na eletrica, pra fazer tasks? Sim. Pode vir mais um de vocês dois. Não, vamos quatro na eletrica, não. Os quatro na eletrica vai dar um double kill, né? Ah, não. Só um. O safe as fazer é isso. Cadê o rosa? Fica pertinho, cadê o rosa velho? Tá, a gente não sabe, a rosa também não tá na carro. Vamos na eletrica, vem. Vamos no S3 então, de qualquer jeito um remotoca e... Ah, pera, bom um miniator. Deixa eu só ver se não tem corpo aqui ou não tem. Não tem corpo aqui. Como? Tendo no reator não, ué? Não, vamos no reator, caso na crise, né? Tô vendo no de cima. Tô vendo no de baixo, né, os seus bulls. Foi todo mundo de cima. Tá, deixa eu só fazer a estatência aqui. Vamos lá, vou no de baixo. Vamos no mais quatro na eletrica então? Ah, pera aí que eu to fazendo uma eletrica. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, cinco, seis, 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 seis. Nossa, mano. Não, velho, a minha defesa é meu gato. Eu juro. Mano, não tem nada, cara. Eu matei na frente de vocês, velho. Tipo, eu não tinha por que eu fazer isso. É eu fudo. Cara, na minha defesa eu não vi. Valeu. Eu entrei pra ver o que eu não tava fazendo, só que na hora eu pensei, ah, vou dar uma olhada naqueles outros dois. Aí o Emo roda só na minha perna. Não foi meu gato não, cara. Ali eu pensei que vocês estavam lá dentro mesmo. Merda. Que merda. Mandou bem, mandou bem. Pior impostor. Ah, eu fingi que Emo não foi a melhor coisa aqui, né? Tá, eu vou botar 45 segundos de discussão também, porque quando é muito óbvio foda. Não, a gente tá em calma, então não tem pra que ter tanto tempo de discussão, bota a discussão. É, pior que na verdade, né? Dois minutos pra voltar e a joga. E o resto bota os caquinhos. Tchau, Eduardo. Falou, Brando. Jogaço. Jogaço. Essa aí vai pra bandeira aí. Vai pro YouTube. Vai, vai. O impostor tinha que ir tão alto que deu ré. Beleza. É que tipo, eu não tinha opção. Vocês falaram assim, vamos ficar juntos, vamos ficar juntos. Porque, né? Aí o hora pude, óbvio. Eu vou botar pra confirmar em jet, tá ligado? Ah, pra quê? Ah, na real não posso botar um impostor só. Eu tenho que tirar outra sala. Não, tem que tirar outra sala. Tá, bora lá então. Tô esperando a salinha sair. Tchau. Tchau. Tchau.